E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo bom, graças a Deus, com a Cida né Cida? Cheirosa, tá cheirosa gente a Cida. E pessoal, gravando mais um vídeo graças a Deus, mais uma receita aqui que Cida vai fazer para vocês verem. Ela vai fazer agora o que você vai fazer mesmo Cida? Uma torta de banana. Ela vem e vai fazer uma torta de banana gente, aí para vocês verem o passo a passo da torta que ela vai fazer. E é isso aí, vai dando continuidade aí né Cida? Dois xícaras e meia de trigo, uma colher de manteiga derretida. É isso aí, já vai ficar muito boa essa torta, nós estamos vendo o sabor. Tchau Cida, vou dar com meus coisas. Uma xícara de açúcar, só que eu coloquei no copo, acho que não está ocupada. E um pedacinho de açúcar, né mãe? Aqui mais ou menos umas dez bananas pequenas. Cortada né mãe, fatias. Cortada em fatias. É que eu vou dar uma mexidinha aqui nesses ingredientes que eu vou ter para depois colocar o leite. É. Não coloco ovos nem torta. Não? Não, acho que não tem precisão, acho que não precisa, só coloco os outros ingredientes. E ovos eu não coloco, porque eu já vou colocar o recheio para ser a torta. A senhora não coloca ovo não? Não. Aí pessoal, é uma torta sem ovos, né mãe? É. É light. É light. E ovo é light mesmo? Ovo? Tem calorias. Ah, entendi. E manteiga? Tem calorias, mas... É menos né? É. Ficou tudo né? É. É a bomba de calorias. Eu adiciono no leite aqui um copo de leite, aos pouquinhos. Uns 200ml né? É. Esse tem uns 200ml que é um copo grande. É. Se precisar mais, eu pego mais. É. Acho que vai precisar mais leite, gente. Mais leite mesmo? Uhum. Tá logo esse. Vamos ver o resultado. É. O que você acha? Vai precisar? Vai. Vai? Vai. Porque vai ficar uma massa muito consistente e tem que ser uma massa mais soltinha. Olha, tá vendo? Tá ficando uma massa como se fosse pra pão. Tô entendendo. Eu não quero fazer pão. Fazer uma torta. Fazer uma tortazinha. Aí tem que ajeitar, é? Vou colocar mais 100ml de leite. Aí no caso vai dar 300ml, né? Vai dar 300ml de leite. Acho que essa faltazinha é justificável por causa dos ovos. É. Se tivesse os ovos, tinha dado certo, né? Já. Já não precisava mais. Por causa que ele tem líquido, tem também. Mas deixa eu amassar mais um pouquinho aqui. É. Vai fazer um pão doce. Dá. Um pão de banana. Mas vai ser uma torta de banana. Torta de banana hoje. Deixa o pão mais pra frente, né? Tá vendo que tá uma massa durinha ainda? Tá. Meio consistente, né? Deixa eu pegar mais leite. É. Aí o pão de banana sai depois de fazer o pão mais pra frente, né? Um pão de banana. Um pão de banana. Um pão doce. Pão doce com banana. Um pão de banana. Fazer menos. Depois vai dar esse fazer pão, né, mãe? Vai. Me planeja, mãe. Fazer algum dia fazer pão. Faço. Um pãozinho. Na hora. Mas tá bem consistente mesmo. Quer provar? O quê? A massa. Um pão de assadinho, com a banana tudo pronto, aí eu vou dar uma provada. Mais quanto? Mais 100ml agora, né? Olha aí. Não derramei tudo, não. É. Não derramei o leite tudo, não. Derramei... Não derramei... 100... 50. Acho que foi mais. Foi uns 60. Acho que por aí. Não é isso, mãe? É. Aí, fazendo um bolozinho. É torta, meu filho. Eita. Não pode chamar de bolo, não. É bolo, não. Não é um bolo torta, não. É uma tortazinha. Tortazinha de banana. Agora eu confundei. Não quero comer bolo torta, quero comer tudo. Depois eu faço bolo pra você. Um bolinho. Queria provar bolo de cenoura. Só comprar cenoura que eu faço. Bolo de cenoura e faz com cenoura mesmo? Faz com o suco da cenoura. Massa de trigo, porque a cenoura não é uma massa. É um líquido. É, aí... Massa de trigo... Massa de trigo e o suco da cenoura, que é pra ele ficar amarelinho. E pega o sabor? Pega o sabor de cenoura. Pega mesmo? Pega. Ou faz com aquelas massas prontas? Não. Sério? Fazer mesmo. Tem as massas prontas também. Mas fazendo naturalmente, eu acredito que pegue. Porque em vez de colocar o leite, você vai colocar o suco da cenoura. Você vai colocar o leite, não? Você vai colocar o leite, não? Adicionar tudo, não? Você acha que não precisa, não? Não. O Dena faz esse teste, né? É. O Dena faz esse teste do bolo de cenoura. Agora foi uns 3 ml de leite. Foi. Um copo e meio. Um copo e meio. Pode dizer assim. É. Um copo assim, mais ou menos. Um copo americano, um copo grande. É. Um copo grande. Olha aí que eu tô batendo. Claro que eu achei mais fácil, pra não tá demorando. É. Fazer ligeiro, né? O bolinho. Fazer rápido mesmo, é. E a assada do bolo, o mesmo esquema. Na boca do fogo. Na boca do fogo? É. Não quer usar o forno, não? Não. Porque é muito pequeno. A não ser que fosse uma torta bem grande, na forma de 1 kg. O Dena faz a torta de abacaxi, né? É. Planejar fazer o bolo. Usaria o forno. Tem que fazer o bolo de cenoura, a torta de abacaxi também. Fazer tudo, né? Vai. Tem muita receita. Mas essa torta vinha na forma de pudim. Na forminha, né? É. Na forma pequenininha. Tá pronta, tá? Tá pronta a massa aí. Tá vendo gente? Olha aí. Ela já tá fermentando até. É. Aí como é que mais vai fazer pra botar a massa e a banana? Vai misturar tudo? Primeiro um pouco da massa. Aí uma camada de banana. Depois a massa de novo. Entendi. E vai finalizar com o que? Com massa ou com banana em cima? Com os dois. Com os dois, né? Com os dois. Entendi. Mesmo que a banana fique um pouquinho descoberta, não vai ter problema. Foi embora. Pega a forminha aí. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Bora lá. Tá? Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. Ué, pá, pá, pá. Que acabou a massa. Espanto. Falta. Aí. Tá banando agora, né? Aí. A banana agora, né? Eu já fiz alguma torta assim mãe? Já. Já? Já. Só que a cara que eu já fiz era cortada em rodelas né? É. Essa aí tá em Filipas. Em lápis. Cortada ao meio. É. Acho que vai ficar bom hein. Quero provar. Tá me dando fome já. E o cheiro de banana madura. Tá bom com a colher não. Dá pra colher aí que a gente ficou um bocado de massa no fundo aqui. Olha. Assim. Tortinha. Ainda tem mais banana pra colocar. Então a cara se ela finaliza com massa né? Por cima da banana. Mas não vai gastar toda. Não vai cobrir toda a banana entendi. Não. Vai ficar uma delícia não vai? Vai. Vai. Vai colocar o restinho da massa. E se eu cobrir essa de banana? É. 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 Pensando e fazendo. Fazendo. Muito bem. Velocidade aí. Muito bem Cidã. Pronto. Quando tiver pronta a amostra né Cidã? É. Dá uma pausazinha né? É isso aí. Daqui a pouco nós volta aí. Vamos mostrar a torta de Cidão. A torta pronta né? É isso aí. Olha gente. Vou mostrar o resultado da torta. É. Olha como ficou. Agora eu vou te informar. A torta né? Vou me informar a torta pra ver como ficou o resultado. Olha. O resultado foi bom gente. Não. Ah. Achei bonito Patrícia? Uhum. Tu quer um pedaço? Uma torta na forma de turim. Uhum. Ficou ótimo aqui ó. Que sobrou na forma. É. Tô pegando. Tem um pedacinho pra Patrícia. Deixa eu pegar o pratinho dele. Tu quer um pedacinho Patrícia? Uhum. A torta ficou bonita? Uhum. Mas que foi a mamãe? Foi. É a mamãe que fez a torta. Foi sim. A torta ficou bonita. Olha o recheio. Cheio de banana? Fica dentro. Toma. Vai comer. Hum. 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 Acho que ele tem uma colherzinha mãe. Tem uma colher Patrícia? Toma. Hum. 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 na torta ficou bonita. T fera tem uma payzinha que a torta ficou. Uma torta ficou maravilhosa de bonita. Olha como ficou bonita! Pode copiar a receita, gente, se quiser não vai o ovo. Aí o resultado. Ficou sem o ovo. E ficou desse jeito, não foi? Será que o pai não quer experimentar, não? Ô, Damião, vai não? Vem logo. Experimentar. Eita, ele já tá comendo esse menino de pai. Ó como ficou. E aí, gente? É a torta, Cidã? É a torta. Maravilha, gente. E não foi ovo, não. Não levou ovo, não. Que coisa boa, Cidã. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver aqui. Eu espero que esse já tá aqui, já tá comendo a ver. A gente tá com um pedaço. Tá comendo a vontade. Uma delícia negra. Agora eu vou comer um pedacinho também, pra ver a torta descida como ficou. Deixa eu ver. Aqui a torta. Oi! Oi, meu filho. É a mamãe. Mamãe que é a torta. Não foi, Patricinha? É a mamãe, pai. Sim. Deixa eu ver um pedacinho da torta. Ficou maravilhosa, Cidã. É. Mas senta que coisa linda. A mamãe aqui. Hummm. E aí, papai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou ótimo. Hummm. Essa ficou gostosa. Ficou? Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Vou já aproveitar enquanto tente. Hummm. É verdade, Cidã. Muito boa. Meu pai, o que você achou da torta? Uma delícia. Muito boa. Tá boa? Uhum. Uma delícia mesmo? Porta de banalha. Pra deixar aqui. Muito bom. Hummm. 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 Precou? Precou. Muito bom. Muito bom. Hummm. 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 Já bebeu o gogózinho dele? Como é que ele vai comer torta, né papai? Hummm. 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 É, é. Você que tomou o gogózinho, né? Que coisa maravilhosa, meu papai. Sim. Mamãe. Mamãe. O que foi, papai? Vamos sentar aqui pra cortar a torta. Aqui, coma. Vamos a sua torta? É com a mamadeira. Deixa assim. Hummm. 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 Dá um prato. Dá um prato. Dá um prato. Dá um prato. Não. 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 Mamãe vai comer um pedacinho de torta. Não pegueu o que? A faca? A faca não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não. Não pode pegar a faca. Não. Não, senhor. Hummm. 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 mais um vídeo gravado né Cida? depois vai beber outros bolos né que vem bom que o teu fogo não tenha feito né Cida? é que você vai fazer receita de trigo com o sabor de canela, de cravo, um bolinho mais diferente pois é isso aí mais um vídeo gravado graças a Deus tá tudo de bom aí para vocês um abraço para vocês obrigado aí por estar sempre ajudando a gente aí dando aquele joinha, dando assistindo os comerciais né Benedito? é, e esse aí até o próximo vídeo se Deus quiser, tchau! beijão! tchau gente, dê tchau! isso, um beijinho para eles, dê um beijinho para eles? isso, tchau! valeu gente!